O que vai ter para a janta? Fiz frango, quer provar? Aham. Esse frango tem uma perna mais curta do que a outra? Mas vai comer o frango ou vai tirar ele para dançar? Esse frango é velho. Como você sabe? Pelos dentes. Mas frango não tem dentes. Mas os meus...